Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim Beber o seu sabor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não digo, sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez em que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Eu vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus E levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem se animar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu, você insistiu Você mudou a minha história E fez em que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Eu vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus E levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus E levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te pertenço, Deus Então, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A presença de cada um Que Deus abençoe O final de semana de vocês O dia dos pais amanhã Que o Senhor possa abençoar Os pais de vocês também Muito obrigado pela participação